Na sombra de uma paineira encontrei um passarinho Com suas atas quebradas batendo contra os espinhos Dentro de uma gaiota um mês tratei com cuidado Me despertava certinho com seu cantar magoado Nos campos mata as floridas, volte e canta passarinho Vai embora por favor, pode me deixar sozinho O meu mundo de bonança transformou-se em tempestade Sou um passarinho triste no meu ninho de saudade Se eu tivesse o poder de retornar ao passado Eu seria bem feliz tendo ele ao meu lado Mas querer não é poder, sei que ele sofre também Embora esteja vivendo nos braços de outro alguém Não tenho mais esperança de ser feliz desta vida Porque perdi para sempre a minha paixão querida Coração não sopra tanto, a ver assim não convém Aprendeu ser amoroso, aprende a esquecer também Obrigada Obrigada